A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz, a apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Olá queridos, nós estamos chegando mais uma vez para apresentar o programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é o programa da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na rua Acre 260. Logo mais, às 9 horas, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, nós temos estudos para quem deseja um crescimento espiritual, maturidade espiritual. Venha você e toda a sua família, traga seus filhos, temos professoras ungidas e capacitadas para ensinar aos nossos filhos a verdade da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a presença do Senhor, a importância da presença do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, vamos ler dos 6 ao 8. Assim diz a Santa Palavra de Deus. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo, com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar. Pai, que nesta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, obrigado pela liberdade de ler as Escrituras. E agora quando vamos meditar nela, Pai, traga a revelação pelo Espírito Santo em que nós habita. Pai Santo, se houver alguém que ainda não ganhou a experiência do seu novo nascimento, algumas pessoas que ainda não têm certeza da salvação, se porventura elas vierem a morrer hoje, eu te peço, Pai, traga este esclarecimento, para que elas então possam entender, compreender e crer e descansar na suficiência da pessoa de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, o nosso glorioso Salvador, nós oramos com o nosso coração agradecidos. Amém. Amados, a presença do Senhor. Essa é a pergunta que está sempre no coração de uma pessoa que nasceu do Espírito. Como vou entrar na presença de Deus? O homem natural, ele nunca pensa sobre isso. Ele não tem desejo pela presença de Deus e nem reverência para se inclinar diante dele. Por quê? Porque ele não gosta nem de pensar sobre Deus. Ele poderá pensar sobre qualquer outra coisa menos sobre Deus. Ele rapidamente esquece as coisas de Deus que alguém fala para ele. O homem natural não tem memória para as coisas divinas, porque ele ainda não foi desperto e as coisas celestiais não chegaram ao seu coração. Sua alma está presa na terra e ele não gosta de nada que seja espiritual. Ele não tem desejo de chegar diante de Deus em oração. A coisa que ele mais odeia é oração. Ele facilmente gasta uma hora pela manhã todos os dias fazendo exercícios ou em alguma outra atividade, mas jamais passa uma hora diariamente na presença de Deus orando. Ele também não tem desejo para vir perto de Deus nem depois de morrer. Ele sabe que precisa comparecer diante de Deus, mas isso não traz para ele alegria, porque ele prefere ir para um lugar desconhecido do que alegremente contemplar a face de Deus. Ah, meus amigos, será que esta também é a tua condição? Você conhece aquela palavra que diz a inclinação da carne é inimizade contra Deus? Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 7, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quem sabe você que me escuta seja igual a faraó que perguntou para Moisés lá em Êxodo capítulo 5, versículo 2, Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Ou talvez secretamente em seu coração você diz assim, Afasta-se de mim, Deus, porque não quero conhecer os teus caminhos. Jó 21, 14 está escrito, E todavia dizem a Deus, Retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Jó, capítulo 21, versículo 14. Queridos ouvintes, Que lastimável estado é esse de não ter desejo pela presença do Senhor, que é a fonte das águas vivas? Mas aqui está o centro da alma que anseia pelo Deus vivo. Todo aquele que é nascido do Espírito, Ele sente, ele precisa que não poderá ser feliz longe da presença do Senhor, longe da presença de Deus. Até mesmo Adão, antes da queda, era assim. Ele amava conversar com Deus todos os dias. Ele se sentia como uma criança debaixo do amoroso olhar de seu pai. Era o seu grande prazer ver todos os dias diante do Senhor para ser amado por ele, para estar continuamente desfrutando ali da sua adorável presença, da sua adorável companhia. Queridos, não havia nenhuma nuvem e nenhum véu entre eles. Por isso que estar o tempo todo na presença do Senhor também é motivo da existência dos santos anjos. Os anjos, diz a palavra, eles continuamente veem a presença do Pai, a face do Pai. Em Mateus capítulo 18, verso 10, está escrito, Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que estás nos céus. Olha aqui, meus queridos, não importa para onde eles voem, eles sempre sabem que os olhos de amor de Deus estarão sobre eles, porque eles aprenderam isso na presença do Senhor. Amados, qual que é a verdadeira alegria de um filho de Deus, de uma nova criatura? Para ser uma nova criatura, você precisa de crer, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, O amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Se você creu que Jesus morreu por todos, mas você tem que crer também para ganhar uma experiência de regeneração, para nascer do Espírito, que também você morreu na cruz com Cristo. Esta é a verdade em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Deixa eu repetir para vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Aqui a Bíblia tem duas partes, fala que um morreu por todos foi Jesus, mas nós também morremos com Jesus na cruz, porque ele nos atraiu a si, ele nos puxou, fomos colocados em Cristo, e no momento da sua morte, todo aquele que creu que foi atraído no corpo de Cristo, quando Jesus morreu, ele também morreu. Romano 6, 8 diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Você precisa de crer que você morreu com Cristo, porque se você não crer neste fato da palavra de Deus, você não é um cristão verdadeiro, é um crente, iludido, enganado, sendo dirigido por homens, você precisa de nascer de novo, de ganhar esta real experiência de morte e ressurreição com Cristo. Então, se você de fato ganhou essa experiência, de que Jesus morreu, mas você morreu com ele, você vai ter uma verdadeira alegria, na expressão do Salmos 42, de 1 a 8, que diz assim, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei em dia a faça de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles a casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, por que estás abatido a minha alma, e por que te perturbas em mim? Salmos 42, de 1 a 8, vejam aqui meus queridos, este Salmo que Davi compôs, ele não suspirava por presentes ou dons de Deus, nem pelo seu favor ou conforto, mas Davi suspirava pelo próprio Deus, a minha alma tem sede de Deus, pela presença de Deus, e ele faz uma pergunta, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele queria sentir o amor de Deus, ele queria estar perto de Deus, ele queria sentir que entre todas as criaturas de Deus, ele é quem estava mais perto de Deus, oh meu querido ouvinte, você já experimentou isso do que estou lhe falando? Existe mais alegria, prazer e descanso, estar na presença de Deus, por uma hora somente, do que viver mil anos na companhia dos homens agradáveis, o Salmo 84, versículo 10, diz assim, pois um dia nos teus átrios, vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, ah, como isso é importante para a minha vida e para a sua vida, Deus pode fazer você feliz em qualquer circunstância, basta você ficar perto dele diariamente, porque sem isso você nunca será verdadeiramente feliz, e nada neste mundo pode preencher o buraco que você tem dentro do seu coração, e somente Jesus pode acabar com a tua sede e com a tua fome, somente Jesus falar, ele vai fazer com que o grito da sua alma seja calado, olhe para Cristo, olhe para Deus, anseie pela presença dele, e lembre-se, que aquela obra do Calvário, foi por amor a mim, e foi por amor a você, ele morreu numa cruz, por amor de todos os pecadores, e eu e você, sem o sacrifício de Cristo na cruz, nós não teríamos condições de viver por nós próprios, mas ele morreu na cruz, para que então, o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, viesse habitar em nosso coração, porque ao terceiro dia, Efésios 2,6, diz que juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, aqueles que creram que morreram com Cristo, também creram que foram ressuscitados com Cristo, estão assentados, nos lugares celestiais, onde o diabo não pode tocar mais, onde ninguém pode, arrebatar da mão do Pai, nós estamos guardados em Jesus Cristo, Colossenses 3,3, a Bíblia diz assim, porque morrestes, e a vossa vida está, escondida, com Cristo, em Deus, então quando alguém perguntar, onde é que está a sua vida, você vai responder assim, a minha vida está escondida, com Cristo em Deus, mas por que está escondida, com Cristo em Deus, porque eu morri, eu fui crucificado, com Cristo, por isso logo, já não sou eu quem vive, agora é Cristo, quem vive em mim, ah meus irmãos, este é o fato, da palavra de Deus, quando cremos, nesta verdade, extraordinária, esta verdade, gloriosa e maravilhosa, nós podemos fazer parte, da família bendita, do Senhor, filhos amados, e viver diariamente, na presença dele, porque, a presença dele, quando entra em nós, ela não sai mais, ela fica para todos sempre, olha, a minha oração, é que Deus revele, esta verdade, ao seu coração, que Cristo morreu, mas você também morreu, que Cristo ressuscitou, mas você também, foi ressuscitado, juntamente com ele, porque está escrito, creia nessa verdade, e seja uma nova criatura, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, bom dia para você, graça e paz, Se você se identificou, com esta mensagem, e quer saber mais, sobre ela, ligue para o telefone, 0 operadora 67, 3272, 4801, ou venha nos fazer, uma visita, na rua Acre, número 260, no centro de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, Cultos, toda quarta-feira, às 19h30, reunião de oração, toda sexta-feira, às 19h30, e aos domingos, cultos, às 9h e às 19h30, que o Deus, da graça e misericórdia, vos abençoe sempre, e até a próxima mensagem, graça e paz.